Pista com elemento diferencial. Olá, meus amigos. Eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça. Episódio 2661. As pistas de skate, obviamente, devem ser o melhor possível. Então, elas devem ser amplas, ter vários obstáculos. Mas existe um detalhe que faz com que uma pista seja famosa. Seja bastante frequentada. É quando ela possui um obstáculo único. Então, nós vemos aí na cultura do skate, algumas pistas que não são maravilhosas, não são ótimas pistas de skate. Mas existe ali um obstáculo que somente aquela pista oferece. Pode ser, por exemplo, um quarter com a parte central vazada. Ou então, pode ser um quarter com o coping ali inclinado. Então, numa lateral o quarter é mais elevado, na outra lateral o quarter é mais baixo. Pode ser uma pirâmide que de um lado é um plano inclinado, do outro lado é um mini quarter. Pode ser uma trave em formato de zig-zag. Pode ser uma sequência de corcovas formando uma superfície senoidal, etc. Então, este elemento único torna-se a marca registrada daquela pista. Toda vez que uma imagem mostra aquele obstáculo, todo mundo sabe que se trata daquela pista. Então, aquela pista torna-se icônica por causa daquele obstáculo exclusivo. Às vezes, isso se torna algo interessante, até na tentativa de promover o sucesso de uma pista. Mas é uma decisão bastante ousada, bastante arriscada, porque pode ser que o obstáculo fique muito ruim e a galera simplesmente não use. O obstáculo acaba caindo no desuso, ele é esquecido, acaba enferrujando, crescendo o mato. Então, é algo muito perigoso. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Até mais meus amigos. Tchau.